Música 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 Ora boas pessoal, aqui mais um videozinho da nossa grande série de Fur Cry Primal Vou só aqui baixar um bocadinho do volume pessoal que isto está um bocadinho alto Agora audio Vou só baixar aqui um bocadinho que eu acho que isto um pouco alto Voltar Vamos lá continuar com a nossa mega 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 série pessoal Vamos lá Música Bom pessoal, eu andei a fazer um bocadinho de exploração Andei a Recolher uns recursos Andei a Evoluir algumas coisas, habilidades e se assim Evoluir algumas coisinhas Temos lá esses habitantes e isso tudo Eu até vos vou mostrar Aqui Agora habilidades como vejo Já tenho isto tudo Não é R exatamente 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 Já tenho aqui isto tudo Vamos aqui ao mapa Andei a explorar isto tudo Só não conquistei nenhuma pira Nem nada Temos aqui só esta E tenho aqui 3 pontinhos A verdade, confessa Isto está a nível 2 Não arranjei mais coisas Mas pronto Falta as penas aqui Quanto com este Que é de Uma DLC E eu Digo eu Não é Digo eu Temos aqui da lança Falta nos Só temos 2 Oi Temos 2 cedros Do norte Que é o nosso normal Takapi 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 E no arco Temos que Evoluir ali umas coisinhas Mas vamos Já para a nossa Missão Ora Eu estava no mapa Eu estava no mapa Vamos para aqui forester uma viagenzinha rápida Mostrei com o nosso Shaman Oh Esperai, isto aqui é uma florzinha vermelha Noná sei se é molheона Ah, tá cheio E O mapa É agora Já ta É para ali, vamos lá, agora temos que ir a correr pessoal, ali não temos animais nem nada, temos que evoluir um bocadinho. E porquê que eu, se calhar dá para descer. Vamos para aqui para o nosso TACAP, acho que é um TACAP que se deixa, não sei, não sei. Que sorte, que sorte, que sorte que a gente teve. Temos uma sorte, Jesus. Já está perto de 140 pés, um bocadinho e pouco. Não é por aqui, não sei, vamos ver. Não soltas, não dá a volta. Então, não soltas. Vamos sobre isso. Olha o que não se chama. Ali dá para subir, mas ainda não tinha alguma coisinha para subir. Triste. A pessoa deu que curtir um molho de Far Cry. Far Cry para mim está a ser um jogo mesmo espetacular. Far Cry Primal. Para mim, até agora tirando o Ribbon 6, pessoal, que é um membro viciadíssimo. Tem sido o melhor jogo. Oi, 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 onde é que ele está? Está aqui dentro. Não dá para mim fazer alguma coisa. Olhadá. Está cheio. Mordura animal, sabe? Onde é que tu deixas? Estou juntos aqui no mural? E um bomolho... Olha aí, oi... Olha aí, onde ele está? Olha aí, oui... Passa aí. Passa. 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 Passa aí, Passa aí. Não manda-te! A CIDADE NO BRASIL ... ... ... ... ... ... ... Nai, naia O ujassar O ujassar tá Hassara Achaibu bája O gui faz wazna spavi O Pave, Dagar. O Pave. O Pave, Dagar. 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 Obviamente não é atrasada. Não dá para correr. Ah já sei. Encontra o guia. O que é o guia? Olha aqui é o bichinho. E a coruja? O coruja. Eu não seguia, só um. Será? Boa, o que é isto? Uau! Não! Não, para baixo. Isto não é fácil ou só? Não é fácil. Para cima. Bruta! Agora vamos cair em, também. Ah, também andamos dentro de água. Que fixe. Isto não é água? Isto tem árvores? Uau! Oi bicho! Não dá para nada mais para cima. Para cima, mano. Não dá para nada para cima. Que graça. Não dá para fazer nada, não dá para correr. Bom, vamos lá atrás do nosso guia. Vamos subir aqui. Olha que fixe. Isso é o sol. Que lindo. Oi bicho. Vai desvagar, eu não consigo acompanhar assim. Ah, pensei que isto era algo aqui. Bicho. Não há balas. Muito quieto. Isso. Quieto. Não, não. Outra vez não. No sério. Oh bicho. Que é a pessoa está sem mesmo espetacular. Uuuuuh. Não quer voar assim algo. Não é chocado. Oi. Ah, aqui. Não para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. O que é ele? Ah, ele o que eu tenho que ir? O que? Você se me casou de pôr? Não é bom? Você me casou de pôr? Eu não ia morrer, não vou ter. Fiquei... Fiquei... E o que é? Esse é o meu... Fiquei... Fiquei... Achei... É um bicho Um bicho abandonado Nosso dia Agora não vou ter contigo não quero Não me quero, fico sozinho Deixe-me cair Olha aqui uma fera Isto aqui é um tigre Está muito fixe Para ele, é incrível A do meu tigre comigo Também é muito bonito Para viste, pode ter um bichinho assim Dourado Viste me alugue Do mar Vem a ti a mim, passarinho Bicho O que é que o bicho está sem para fugir? O que é que o bicho está sem para fugir? O que é que o bicho está sem para fugir? Lindo Olha lá pessoal, é muito lindo Visão das feras Foi uma missão bem rápida 10 minutos Sim, 10 minutos Estou a ver ali no Um agonjazinho da webcam Que está embalое Agora Kiné Coca-chInstitut Ostras Primeira Jó rinda Deixe. Com zozakan Ilha O Cap é ruim No He Pessoas bem estranhas, mas bem loucas. Onde é que eu saio? Onde é que é a saída? Posso correr? Ah, finalmente. Por aqui. Aqui não tenho direito de armas? Sim, me gosto. Mestre das esferas. Ah, outra missão. Ah, tu voltas para esmercimou? Ok. Está-se bem, bacana. Olá. Devagarinho. Devagarinho. O que é que ele tem respeito? É importante para mim. É importante a gente ter audiões pessoal. Acho que é audiões que se diz. Não sei. É importante a gente ter pessoal, não alguém. Isso eu sei. Estou ligado. Estou ligado, mano. Ok. Vamos já para aqui. Vamos já fazer a próxima emissão. A questão do nosso xamãããããããããããããããããããããããããããããããããão. Vamos lá. Tenho que começar a adumar. Conquistar mais espíritas. Estou além of. Vou conquistar mais espíritas para ser mais fácil o nosso deslocamento. O que é isto? Oi. Bicho. Quieto. Quieto. Isso, lindo menino. Deu para alvar? Tá. Vamos lá. Mas é pesado aqui para fora. O que é que tem aqui? O que é que a gente pode alvar? Nada. 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 Posso acender aqui a fogueira? Já. Acendei a fogueira. Pode dar jeito. Quero conquistar as sustentas. Fazes burro. Agora vai. Hum hum. Uma mordeira. Vou começar. Eu vou conquistar estas espiras. E aquelas fogueirazinhas. Seria mais fácil para a gente. Vocês também não precisam estar sempre a ver. Eu andar aqui. Feito de pares de um lado para o outro. Pois bom. Com o tamanho do level aqui com uma flecha aqui. Um minuto. Não sei. Falei. 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 Quero saber de nosso chame. Nosso chame. Da hipotec. Oui. Ah. Pessoal que era absurdo. Wow. Tidal. E aí. Ok. Amigo... Ok... Ok... Curuziaele, por que você tem um problema? Eu queria me deixar... Porém, se eu estiver supernatural... Ai... Tá... Eu fiz burro isso O que é que é para fazer? Eu não percebi Tinha que vlog aqui Para ali, para ali, para ali Para ali, para ali, para ali Para aqui Isso Linda menina, não tem mais Acho que já está Acho que era só isto De nada Aqui mais perto E isso Aqui Como é que eu falhei? Ele baixou-se Trouxe, este já foi Tenho aqui umas madeirinhas O que é que eu quero ver aqui? Isso, está bom Está fixe Mas eu quero fixe certo Porra, morreste Desfaleceu Vou botar aqui Já está Ok Fit Vamos lá Seguir aqui o resto Vou-te misticar um lobo? Ai, o que foi? Olha o porquinho Gostou de matar porquinhos Gostou de matar porquinhos Gostou de matar porquinhos Vá cá, vá cá Vá cá Vá cá Vá cá Aqui eu preciso de cá Vá cá Aqui outro Porquinhos Porquinho Anda cá porquinho Ona porca Não... não estou... não 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 não... Por causa do porquinho, um negócio de porquinhos Que porcos, não querem um masto, isto é pata de lobo Nós vamos tomar um bom benefício Oi, bicho? Bicho? então... Então bicho. não... não.... não... não... Não, 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 não. Contra-o! 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 Não! É toda uma risca meu! Ih, é ficha! Fazer um risca assim. A minha é a risca? Vou scroll Olhei agora aqui Eu já não tenho iscas Lupinho Eu não queria acertar o bicho O que é que cresce ai? Bicho Bicho Mas eu não consigo Ela não pode ser domada neste local Não estava a ler aquilo Que sangue Eu tenho que ser domado onde eles querem Por aqui? Por aqui vamos lá Ai 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 que sorte eu tenho Tem que ser domado aqui Ai até me assustei Ah já está Um Temos que ser domado aqui Pah Temos que ser domado aqui O bicho fofinho Bem bonito Que bem bonito Estava mal pessoal Algum estava a tratar com isto Você pode mandar uma fera atacar um alvo ou irá marcar o local de mira. Isto é bom, isto é bom. Desfolar, vamos desfolar aqui o levinho que é preciso ganhar. Ganhamos um ponto de habilidade. Vamos ver se temos alguma cena para ver aqui nas habilidades. Isto é para quê? Ah ok, deixei tem. Ah já percebi, é bem fixe. Vamos lá, vamos matar aqui o Zudã com o nosso levinho. Vamos matar lá esse, quer ver. Levinho. Não. Ah. Lubinho. Como aquilo também. Isso é tudo para ti. Lubinho, já te feriste? Anda cá, anda cá. Anda cá, anda cá. Ok, ok. Lubinho, anda cá. Vamos lá um bocadinho. Vamos lá. Mestre das feras, pessoal. A sério, Lubinho. Vocês viram bem, sabe? Esse Lubinho é um espetáculo. Esse Lubinho é um espetáculo. Estamos vendo aqui. Ele viu o corpo. Olha, soltou o corpo ali. Esse Lubinho é um espetáculo. Não estou indo para cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui para a aldeia. E vamos terminar o vídeo aqui na aldeia, pessoal. Vamos lá. Dei aqui um pouco atrapalhado ali. Coisa e tal. Dova. O que é isto aqui? O que é isto aqui? O que é isto que eu te faço? Não. Não. É. Fica para o próximo episódio. Deixa-te ideias malucas. Tu também. Estava a ver se tinha aqui alguma coisa para mim que é para terminar aqui o episódio. Mas também não me deu nada tristeza. Afonso. Epa. Afonso. Eu também nada, 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 nada. Sim. Tristeza. Não me deu nada. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste videozinho assim um pouco atrapalhado. Não é? Tivemos ali a conhecer coisinhas novas e não sei o que. E aqui não tenho a minha ferinha. Hum. Tristeza. Um bastante medo de mim. Bom, pessoal. Mas espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele mega like. Vamos apoiar a série, pessoal. Isto o feedback está um bocadinho em baixo, pessoal. Temos oito visualizações. Num, cinco, numa outra. Está um bocadinho em baixo, pessoal. Mas... O que é que se há de fazer? É assim, pessoal. Mas espero que vocês agora comecem a dar um apoiozinho assim... Mais bacana, pessoal. Mas, bom. Vamos ficar por aqui, pessoal. Um likezinho. Um comentário. Dizem nos favoritos. Desculpa de informação, pessoal. É tudo. E... Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.